Hora de falar de games aqui no Beck. Sábado retrasado foi a grande final da Liga Brasileira de Free Fire e a LBFF teve um campeão inédito com uma homenagem muito bacana. Fala Beckers, hoje a nossa resenha é com a molecada da VivoCade, equipe campeã da quinta edição da LBFF, a Liga Brasileira de Free Fire. Eu tô aqui com três jogadores que amassaram na competição. Tô com o Dead God. E aí, Dead? Tô com o Nando. Tá aí, Nando? E aí, Modeste? Fala, rapaziada. Tranquilo? Bora que bora. E pra começar, aquela perguntinha básica. Qual a sensação de levar o título pra casa? Então, é algo que você não consegue explicar, uma sensação, como eu posso dizer, de alívio. A gente, somos jogadores que treinam há muito tempo. Diariamente, é o quê? Dez horas de treino, onze horas de treino por dia. E você saber que tudo que você fez valeu a pena é um alívio enorme. Então, eu não tenho como falar, não tenho como explicar tudo isso. O campeão da LBFF, Vivo Cade, excepcional, VK! Grande campeão, várias LBFF disputadas, bateu na trave, várias vezes garantido. O segundo colocado, a Vivo Cade, finalmente se consagra a grande campeão da LBFF. Vocês jogaram com o nome do Thiago nas costas, né? Pra quem não sabe, ele era um jogador da VK, da Vivo Cade, e acabou falecendo no acidente de carro ano passado. E por isso, os meninos jogaram com o nome dele nas costas. O que que representou o Thiago pra vocês nessa final? Foi aquela motivação extra que faltava? Como foi jogar com o nome dele nas costas? Então, foi uma motivação muito boa, prestei essa homenagem pro Thiago. O cara, porra, nós jogou uma energia surreal, tá ligado? E que ajuda demais, nosso quinto player aí, que tá no céu. Deu uma motivação sim. O time jogou o Suavão. E cara, como foi pra vocês na hora que o troféu chegou aí? Chegou, né? Foi numa caixa, eu vi vocês, o vídeo de vocês abrindo. Cara, o que que passou naquele momento? Tipo, ganhamos. A ficha ali não cai. Eu não sei nem explicar, eu só me sinto realizado. É algo surreal, mano. Não tem palavras que descreva não, mano, no momento. É uma coisa que vai ficar marcante assim na história toda. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Ded, agora eu copo com você. Cara, você tava jogando ali, Com a camisa do Thiago. Já tinha, né? Um negócio por trás. E além do Thiago, tinha a história do seu avô. Como que foi ser campeão pelo seu avô? É, eu fiz essa promessa no dia que ele morreu, eu não podia ir no enterro dele, tava aqui em São Paulo, aí tive que viajar pra Paraíba, e o enterro dele foi no mesmo dia, aí não dava nem tempo pra chegar lá, aí fiz essa promessa pra ele que no próximo split eu ia ser campeão, e pô, quando nós, quando nós foi campeão, ele fala, mano, pode comemorar, foi campeão, mano, sei lá, caraca, campeão, não acredito, sabe? É, foi uma emoção que eu não sei nem explicar. Pra ter esse papo com vocês três, a gente vê o brilho de vocês e falar do título. E cara, e vendo as histórias de vocês também, é tudo uma molecada conquistando seus sonhos. E qual que é o recado que vocês têm pra essa molecada que tá começando, essa molecada que não consegue ingressar no cenário? O Nando tem essa. O Nando, fala um recadinho, mano. Um recadinho pra mim, é. Se você tem um sonho, nunca desista dele, corra atrás, persista, treine, foque, faça tudo que tiver ao seu alcance, procure ajuda de alguém, alguém que apoie você e tudo mais, mas nunca deixe de fazer aquilo que você gosta. Se você quer crescer no competitivo, ir pra um time grande, ganhar e tudo mais, só continuar treinando e manter o foco. É, Beckers, essa foi minha resenha com o pessoal da VivoCade. Acabei conversando com o Patro, né? Porque teve o Modéstia, teve o Nando, teve o Dead e teve o tão sonhado troféu da LBFF no nosso papo. E agora, molecada, fica à vontade pra comemorar aí esse título. Eu tô dos anos. Ah, esquece, esquece. E que o troféu continue pra vocês nessa próxima edição da LB. E é isso. Boa sorte aí. E parabéns a todos aqui, mais uma vez. Próxima aí na entrevistinha, né? Eu tô segurando dois aqui, ó. Um aqui e outro aqui, ó. Vai ficar na mão. Já tá na... Já tá na listinha aqui, ó. E a próxima vai ser presencial. Eu vou aí na GH de vocês conhecer, tirar uma fotinho pro troféu. Pode vir. Pode vir. E é isso, molecada. Brigadão pelo papo. Foi legal demais. É isso. Valeu, mano. Eu que agradeço. Brigadão. Gente, vamos fazer esse gol BK em homenagem ao Thiago. Achei, achei. Aí me apaixonou. Ele foi jogador da BK de Free Fire, que vai ser um eterno jogador. Então, Thiago, em sua homenagem, em sua memória, esse gol BK do campeão brasileiro, os nossos jogadores campeões brasileiros de Free Fire. Um, dois, três, foi. É isso os jogadores. Hale. 2, 3, 3. 3, 2, 3. 1, 2, 3. Obrigado.